Fala galera, estamos no encontro de Pokémon GO aqui com o Platina, e está um monte de gente aqui para pegar Pokémon, e já apareceu uma porrada de Pokémon aqui, já peguei um Charmander, já peguei um Magikarp na vida, sério? Eu peguei um Magikarp, o encontro aqui está bem legal, o pessoal aqui já pegou agora um Bubassauro, agora está todo mundo andando aqui pessoal para ver se spawna mais Pokémon, e é isso, vou continuar aqui gravando depois, vamos ver se o vídeo vai ficar maneiro, larga o like aí, que é nóis, falou! Música Para quem fica aqui até que horas? Até a gente capturou um Dragonite! Até o celular de carregar? É, pelo menos eu digo de energia Valeu? Pessoal que está andando para pegar, não sei qual, mas estamos andando aqui Não, não é para pegar quatro Estamos fazendo, já sei, estamos fazendo desfile de Pokémon GO Exatamente, rapaz Valeu? Com o amigo do Heistad mais conhecido como Cabalimundo Boatos que vai ter um Pokémon raro aqui, não sei Será? Vamos ver se aparece um Dragonite que eu estou esperando Eu vou ter que fazer um milagre para pegar ele, porque não é fácil Eu vou ter que... Não, porra! É diz pra caralho! Wipe Bell Mentira Pegaram o Wipe Bell aqui, como que é? Wipe Bell Wipe Bell Wipe Bell É a evolução do Bell, você pode dizer? Ah, eu tenho ele, eu acho Eu estou andando com a minha garrafa de água aqui No meu bolso A água é vida O tempo inteiro, só que ela está na minha mão agora A água é vida O passado que você vê aqui, é que aqui tem muita gente de várias idades jogando Tem velho Sério, tem velho Tem um velhinho, um careca, calvo, com barba branca, jogando Tem família assim, tipo irmão, irmã, pai, mãe É Com celular jogando É porque agora eu acho que eles estão lá atrás Ou já foram embora, eu não sei Mas sério, isso é impressionante O pessoal fica viciado E vem pro lugar só pra jogar Mas sim, é legal, né? Portanto que não altere a sua vida É, que não altere a sua vida social Nem o pessoal O pessoal aqui tá andando E a gente não para A gente vai ficar andando aqui, quilômetros, quilômetros, girando, girando Até achar um Pokémon raro Enquanto a gente não achar um Pokémon raro A gente não vai parar Mano, já tá acabando minha bateria Pessoal lá atrás Pessoal lá na frente O Platinum tá ali tirando foto Ó Ó A gente tá aqui comendo uma pipoca Ele pagou Depois eu comprar uma que de repente bebei E a pipoca ainda tá no começo Eu já tô quase acabando É porque ele era um mês Eu vou falar a história do Davi Ele era um mês gordo Mas ele ficou meio feito um gordo ainda A bola acabou de cair na cabeça do cara ali Qual Pokémon vai aparecer? Um Dragonite Só? É o que eu tô querendo Só? Um Dratini Um Mario Dart Um Pikachu Um Cabuto Não, Pikachu é genérico Só de falar pra ser um Raichu Vamo lá Vou parar Depois eu volto Já tô parando mais de mil vezes Ó, esse é o meu primeiro vídeo Vê se vocês não se importam ou não Não entendo direito Mas com o tempo eu aprendo Falou, Oxi Falou? Valeu Caralho que foda, um RappiDash Na moral, um RappiDash, moleque Eu tô bem decepcionado Porque eu acabei de perder um Pokémon bem raro Espera aí Por quê? Eu capturei mais de 200 Não é de mil e fogo de CP Fala, Tu conseguiu pegar ele ou perdeu ele? Eu peguei Mano, eu capturei mas só tem 200 de CP Eu não consegui pegar ele Minha 200 de CP Ele tava muito longe Tu não tem ideia Eu não tava conseguindo pegar Eu tava atacando a Pokébola Eu perdi mais Pokébola Eu acho que eu tinha, sei lá, umas 15 Eu tinha até Pokébola quando eu vim pra cá Agora eu perdi né Mano, eu jogo a Pokébola pro lado Eu acho Eu acho que eu já tenho ele Eu não sei Você não tem, cara Ele vim da Capirei Não era aquele cavalo que apareceu lá que eu falei que era Mula Sem Cabeça? Era a Pony, tá? O RappiDash Evolução dele Ah, mano É, Evolução dele Você perdeu a evolução, cara Tá, tá Te deu aqui uma pausa porque minhas Pokébolas acabaram O crédito dele acabou E você? Descarregou o celular Descarregou E a Power Bank tua tá na metade O meu tá na metade da bateria Então eu vou olhar pra câmera um pouco A gente vai ficar te esperando um pouco Platina foi embora Eu acho que ele vai voltar, não sei Ele falou por volta das 2h10 E que horas são agora, Vi? 1h27 1h30 1h30 Ei galera 8h07, bicho Um amigo meu que chegou A gente vai continuar Eu não sou seu amigo Nossa Tá bom A gente vai continuar aqui caçando Pokémon Ele chegou agora Eu sou, ó Eu sou conhecido como mestre dos Gengar Eu vou continuar aqui pegando Pokémon Então... O Platina já foi embora Eu acho que ele vai voltar, não sei Ele já conseguiu os Kels, viu? Fala aí, Marco, o que que tem pra falar? Vai, deve ser Vai tá cheio Não quer mandar essa aula pra ninguém não? Um abraço pra ninguém? Tá bom Tá bom É interessante O pessoal foi meio que embora Filma o capturado do Batman Filma ele aí, vai Só vai Nice O pessoal foi meio que embora Tá meio vazio aqui O Platina foi, mas vai voltar Vou dar um 360 aqui E o celular é foda Grava todo mundo, ei Aqui ó, mensagem pra vocês Ah, celular do foda-se pessoal Você não gostou do foda-se? E o Igor? Eu tinha só apenas 5 Pokébolas Ele é um bosta Ele errou o Dragoné Eu sou o Ash Ketchum da cidade de Irajá Deixa eu falar Eu tinha 5 Pokébolas e eu errei as 5 Pokébolas Não consegui pegar o Dragoné Saí correndo Ele é um bosta Peguei outra Pokéstop Porque ele é um bosta Não consegui Cala sua boca Mas ele é um bosta Mas assim, a vida é passageira Eu sou o Ash Ketchum da cidade de fora De bosta Eu peguei uma porrada de Pokémon Bosta Eu não posso mostrar Eu não posso mostrar a agressão aqui no Youtube Então, falou Pessoal aqui tá andando muito Tamo girando aqui a pracinha toda Tá aqui o Latina de novo E... Tá bem grande o pessoal Muita gente Muita gente mesmo Acho que não tá Latina Quer parar de Latina É Vamos que vamos A gente já pegou aqui Qual é o nome do Pokémon que eu peguei agora? Eu peguei Você pegou muito Vulpix Você pegou um Horse agora Horse Quer aparecer no vídeo? Claro Lógico É que é outro pessoal Eu tô gravando um vídeo Talvez se eu Colocar no canal Aí... Você já pegou quantos? 20 Pegou Evoluída Aham Eu peguei o Eeve Salve Ele apareceu aí Maneiro Valeu então Alô 4 e 25 4 e 25 4 e 25 ele voltou aí Voltei 3 e 25 3 e 25 Quase não O pessoal tá aqui Concentração pra voltar Dragonite vai aparecer Vai Acredito Qual é o time? 2 e 25 Isso É o Maralho Que vez ku É o Maraldo É o Maralho O Maralho Os camas são girados aqui pt Goodness O cara dos moleques Olha auf rato NOS DOIS NOS DOIS Tá muita gritaria E o pessoal saiu correndo aqui Se você gostou, dá like Vamos juntos Dá like Dá like E compartilha Tá muito ruim Cadê Nilce? Até o próximo vídeo Nilce Até o próximo vídeo, falou Nilce Meu nome é Ash Cation da cidade de Irajá E hoje eu vou ensinar como ser um verdadeiro mestre pokémon Vem comigo Vai então pegar a música Esse é o mestre, esse é o futuro mestre pokémon Vem Berg, vem Meu Deus do céu, Berg, meu Deus do céu Mataram o cara ali Berg Pega a dona dragonaise Pega a dona dragonaise Pega a dona dragonaise Agora vou deixar ele Agora cai Henrique, cai, beijaga Beijaga, beijaga Pega a dona dragonaise Pega a dona dragonaise Pega a dona dragonaise